Nós só estávamos com 160 municípios por 60 dias com o caso confirmado. Só 160 de 417. Mas, infelizmente, as empresas interestaduais de transporte começaram a conseguir eliminar na Justiça Federal, arguindo que quem regula o transporte interestadual é a NTT, a Agência Nacional de Transporte. E mesmo induzindo o juízo ao erro, porque muitas das empresas que estão conseguindo eliminar são aquelas empresas que não fazem e não têm autorização para fazer transporte interestadual ou estão simulando viagens de turismo. E, portanto, depois dessas liminares, a doença se espalhou e nós estamos chegando, provavelmente, no dia de hoje, a 300 municípios com casos. Então, é muito difícil você conter a pandemia quando o ente federado, quando a nação está disposta a isso. As BRs, o governo federal não permite que os estados façam controle, os aeroportos não permitem. E agora, com a liberação via liminar, já que a NTT não se posiciona, dos ônibus interestaduais, nós estamos espalhando para todos os municípios o vírus. Mas já foi feito ao Superior Tribunal de Justiça o recurso para que a gente possa caçar essas liminares, porque é impossível conter a doença. Os prefeitos me ligam desesperados todos os dias, vendo o passageiro desembarcar, eles fazem o teste rápido, o passageiro está com vírus, está com febre, e chegando em todos os municípios. É algo impensável. No mundo inteiro, se você disser que um presidente da República está liberando transporte para levar gente contaminada para o país inteiro, ninguém acredita. O que a China, a Ásia, a Coreia teve sucesso? Isolou, é como um incêndio florestal. Se você isolar o foco do incêndio, você impede que o incêndio alcança a floresta inteira. Agora, se ao contrário disso, você sai pegando brasa e espalhando no resto da floresta, ajudando, além do vento ajudar, você ainda pega e sai espalhando brasa, aí realmente a floresta inteira vai pegar fogo.